Quando eu tô dando a volta por cima, cê faz eu voltar pra você Cê quebra minhas pernas, quando cê faz elas tremer Que é gostoso é que eu sou besta, pois é o coração bandido Não quer ouvir, eu te amo, só quer ouvir o meu gemido Do sol me iludei, só vem me usar na cama, ainda quer que eu pague o motor Uber Do sol me iludei, só vem me usar na cama, ainda quer que eu pague o motor Uber Esse safado nunca me assume Quando eu tô dando a volta por cima, cê faz eu voltar pra você Cê quebra minhas pernas, quando cê faz elas tremer Que é gostoso é que eu sou besta, pois é o coração bandido Não quer ouvir, eu te amo, só quer ouvir o meu gemido Do sol me iludei, só vem me usar na cama, ainda quer que eu pague o motor Uber Do sol me iludei, só vem me usar na cama, ainda quer que eu pague o motor Uber Esse safado nunca me assume Tá difícil, meu Piero, esse safado nunca me assume Do sol me iludei, pro sol me iludei, pro sol me iludei, pro sol me iludei Legenda por Sônia Ruberti